Música Na manhã desta sexta-feira, o corpo de bombeiros de Pirapora registrou um acidente envolvendo uma carreta com placa de Rio Verde, Goiás. O motorista perdeu a direção e veio a tombar na BR-365, ficando preso nas ferragens. Veja na matéria. Hoje pela manhã, a BR-365, que liga Pirapora ao Distrito Federal, ficou interditada cerca de três horas, por causa de um acidente que aconteceu às oito e meia da manhã, envolvendo uma carreta que estava carregada de cenouras. O sargento Santos, do corpo de bombeiros, que comandou a operação de resgate, falou o que aconteceu. O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de vítima presa na ferragem, aqui próximo ao sítio Paraíso, na BR-365, zona rural de Buritizelo. Aí, as viaturas deslocadas, salvamento e unidade de resgate, no local encontramos o motorista realmente preso na ferragem, no interior da cabine do veículo, com a perna presa abaixo do local, ali próximo à porta. A perna, completa a perna esquerda dele, completamente presa. E, em conversa com o próprio motorista, ele informou à guarnição que teria perdido o controle do veículo quando trafegava sentido Pirapora. E o trabalho do bombeiro aqui no local foi desencarcerá-lo e repassar para a unidade do SAMU para transporte ao HPS. A cabine da carreta ficou destruída, estilhaços espalhados pelo chão. Uma fila de carros se formou, esperando que o motorista Danilo Pereira, de 24 anos, pudesse ser socorrido. O cenário do acidente, como vocês mesmos puderam perceber, foi feio. Porém, graças a Deus, a vítima estava consciente, orientada e presa pela ferragem, como eu falei. Então, o que foi feito mesmo foi desencarcerá-la e repassá-la para o SAMU para maiores cuidados de transporte ao HPS. Neste momento, o trânsito acaba de ser liberado aqui na BR-365, onde o acarreta tombou o Danilo, de 24 anos. Ele estava indo para Paraíba, levando uma carga de cenoura. Segundo ele, que não quis gravar a entrevista, ele perdeu o controle do veículo e tombou. As informações passadas por Danilo, que não estava em condições de falar com a nossa equipe, é que estava vindo de Rio Verde, Goiás, e que estava indo para Paraíba. E agradeceu a Deus por não ter acontecido nada mais grave. E agradeceu a Deus por não ter acontecido nada mais grave.